Música Eu tinha dado algumas dificuldades, uma delas era a minha capacidade, que estava adormecido e eu sabia que eu tinha toda essa capacidade que eu despertei com o curso. Então eu usei técnicas que o curso proveu para mim e isso tem me ajudado de uma forma muito eficaz. Porque a empresa solicitou e uma para o desenvolvimento profissional e pessoal também, que é realmente precisável. Foi dinâmico, foi construtivo e é eficaz. Velocidade de fechamento de vendas, vendas que antes eu não conseguia fechar, eu já consigo fechar no exato momento e superação de possíveis dificuldades que a gente tem no dia a dia. A gente consegue transpor com mais facilidade por isso. Diante do mercado, de hoje, das dificuldades que a gente constantemente enfrenta, já está gerando resultados muito satisfatórios. Eu já consegui vender de 20% a 25% a mais. Porque com o Resolve, se você quiser, você resolve. Eu já sou vencedor! Vamos, eu já! Vamos, eu já! Vamos, eu já! Legenda Adriana Zanotto